Como adicionar aí amigos de outras plataformas aí na Rockstar e no GTA, né? Bom, a primeira coisa que você vai fazer é entrar aqui no socialclube rockstargames.com barra settings, barra linked accounts, tá? Você pode pausar o vídeo aí se você quiser ver certinho. E aí, aqui tem as minhas contas que estão linkadas. No meu caso aqui tá linkada só a Epic Games. Você pode linkar aqui Xbox, Playstation, Twitch e outras contas. E aí aqui no socialclube.rockstargames.com barra friends barra import, você pode convidar aí os seus amigos, né? Pra amizade. Aqui, por exemplo, tem Playstation, Xbox e Google. Isso também pode convidar os amigos aqui colocando o e-mail dele. Você escreve aqui uma mensagem e você manda aqui o invite. E aí ele tem que aceitar lá, beleza? Então basicamente é assim que você faz. Se eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve e até mais.